Agora há pouco em Brasília, da abertura da 9ª Conferência Nacional de Assistência Social. No seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou que nos últimos anos, a assistência social deixou de ser praticada apenas por instituições de apoio e passou a ser uma política de governo. Ela fez um balanço sobre a evolução dos investimentos no setor. Nós saímos de um patamar de 10 bilhões de reais e chegamos agora a um patamar de 68 bilhões de reais em recursos para a chamada função 08, que no orçamento é o grande agregado da assistência social. Esse crescimento é resultado de uma firme determinação e decisão políticas. Porque para nós, recursos para a área social não é custo, é investimento. É investimento que nós fazemos no nosso país, naquilo que ele tem de mais valioso às pessoas. Hoje nós temos 10 mil equipamentos espalhados por todo o nosso país. E isso, esses 10 mil equipamentos, garantem para o Estado brasileiro uma condição especial, chegar lá onde vive a nossa população e onde mais se precisa da assistência social. Esses equipamentos são muitas vezes, como gostamos de falar, a porta de entrada e o acesso a outras políticas.